Alô, Mavi, beleza? O desafio foi lançado, a pandemia já tá acabando, tá todo mundo vacinado, o hit do ano novo já tá chegando, avisa aí que o JS vai chegar junto com você. É só você vir na nossa round que tá tudo pronto. Tchau! Nossa, Mili, o hit já tá pronto e você ainda tá aí escolhendo roupa. Vai usar essa daqui. Tá lançado o desafio, tá lançado o desafio, uma sequência que empolga, vai fazer você dançar, devagarinho eu te vicia. É o movimento, trave e solta, trave e solta, tá lançado o desafio, tá lançado o desafio, uma sequência que empolga, vai fazer você dançar, devagarinho eu te vicia. É o movimento, trave e solta, vai começar, tem que ter malemolência e controle no vovão, são três velocidades, essa é número um, trave, trave em cima, solta embaixo, requebrando o quadril, vem fazendo o movimento lentamente e sutil. Trava, solta, trava e 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 solta, Tá lançado o desafio Tá lançado um desafio Uma sequência que empolga Vai pra devolver dançar Devagarinho te vicia É o movimento, trava e solta Tra, trava e solta Tá lançado o desafio Tá lançado um desafio Uma sequência que empolga Vai pra devolver dançar Devagarinho te vicia É o movimento, trava e solta Vai começar Tem que ter malemolência e controle no vovão São três velocidades, essa é número um Trave, trava em cima Solta embaixo, requebrando o quadril Vem fazendo o movimento lentamente e sutil Trava, solta, trava, solta Trava, solta Na velocidade 2 Trave, solta, trave, solta Trave, solta, solta, solta Trave, solta, trave, solta Na velocidade 3 Trave, 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 solta, solta Trava e solta Trava e solta Trava, 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 trava Solta, solta, solta Trava, trava, trava Solta, solta, solta Trava Vem fazendo o movimento lentamente e sutil Trava, trava, trava Tchau, tchau, tchau. Tá lançado o desafio Tá lançado um desafio Uma sequência que empolga Vai fazer poder dançar Devagarinho